Livres de venenos ou adubos químicos. Para incentivar os brasileiros a levarem para casa um pouco mais de saúde, foi lançada a campanha anual de promoção do produto orgânico. Na prateleira de orgânicos, a Ernida escolhe com cuidado as frutas da semana. Ela conta que há mais de 30 anos só leva para casa produtos livres de agrotóxico e de adubos químicos. O sabor é diferente e o benefício, né? Os orgânicos têm ganhado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. Se você não puder comprar tudo orgânico, compre uma coisa ou outra, vai fazendo essa transição, você vai sentir uma diferença. Incentivar o consumo e informar a população sobre os produtos orgânicos e seus benefícios é o que pretende a campanha anual de promoção do produto orgânico do Ministério da Agricultura. O governo pretende mostrar como é feita a fiscalização e controle para garantir a qualidade e como os consumidores podem identificar os orgânicos nos mercados. Todo o diferencial das nossas normas que trazem mais inclusão e que abraçam a produção da agricultura familiar, os sistemas participativos e a certificação por auditoria como formas de controle e maneiras de garantir a qualidade orgânica para os consumidores brasileiros e para o mundo também. Há cerca de 26 mil produtores de orgânicos no país, houve um crescimento de mais de 450% no número de produtores cadastrados nos últimos 12 anos. Hoje, o reconhecimento da necessidade para ter uma alimentação mais saudável e mais justa é muito grande.